Castelli, pizzas e lanches desde 2004 Só na Castelli, pizzas e lanches você encontra o Espaço Kids O espaço reservado para o seu filho Reúna os amigos, traga toda a família Venha saborear as delícias da Castelli, pizzas e lanches Aberto todos os dias De domingo a quinta, das 5h às 1h da manhã Sexto e sábado, das 5h às 2h da manhã Disc Deliver, 3481-8339 Ou pelo WhatsApp, 99681-8339 Aceitamos todos os cartões de crédito Castelli, pizzas e lanches Avenida João Martins Coelho, 1984 Castelli, pizzas e lanches Simplesmente a melhor